Chego de imediato. Muito obrigado, vereador Kiko. O vereador Perico faz uma manifestação forte, e eu concordo com boa parte dela, vereador Perico, porque estamos vivendo realmente uma pandemia excepcional, e a saúde e a economia de Caxias e dos gaúchos, ela precisa ser cuidada por todos os gaúchos, todos os caxienses. E, nesse sentido, sempre quando nós tivermos uma unidade de ação, sempre vai ter mais força. As reivindicações, as postulações, quando elas são institucionais, elas ganham uma melhor atenção. Não pode ser algo pessoal, algo de um partido. E, nesse sentido, a Câmara Municipal representa todos os vereadores na figura institucional do seu presidente. Então, lamentável realmente que nós vamos ao Piratini reivindicar algo para a Caxias do Sul, com relação à mudança de bandeiras, e que depois tenha que se explicar, não, isso não é do partido, não é da Câmara, não é pessoal. Não. Nós precisamos que o presidente, de forma institucional, por referendo dos vereadores, faça a representação. Então, essa é a minha concordância, vereador Perico. E, vereador Kiko, falando um pouco em uma parte do que a vereadora Paula falou, eu acho que é importante nós alertarmos a população que, justamente, a situação não está normalizada, não é, vereadora Paula? Essa é uma verdade. E esse distanciamento controlado, que busca esse equilíbrio entre saúde e economia, ele vem para salvar vidas, com certeza. Nós tivemos um aumento de internações, nós tivemos casos, aumento de casos de contaminação, até o dia 13. E é nesse sentido que fica um pouco o meu questionamento, vereador Kiko. que o governador do Estado, na quinta-feira, dia 11, ele muda os critérios. Ocorreu um endurecimento, um recrudescimento para fazer a avaliação desses indicadores. O Caxias do Sul vinha cumprindo todos os critérios, estava de acordo, mantendo esse equilíbrio, não estava nesse atual enquadramento, e aí houve a mudança na quinta, e, no sábado, nós fomos penalizados com a bandeira vermelha. Então, eu entendo, vereador Kiko, que o cúmputo, na verdade, essas mudanças de bandeira, elas precisam valer a partir dessa mudança dos critérios de medição. Ou seja, se os critérios vinham sendo cumpridos e, na quinta-feira, se muda, se endurece isso, talvez teria que dar um tempinho a mais para fazer uma nova medição, de acordo com o endurecimento de que se propõe. Esse é o meu questionamento. Por exemplo, as vagas de UTI são computadas para a mudança de bandeira, aquelas que são ocupadas pelos contaminados em Covid ou por todos aqueles que estão internados, inclusive por outras doenças. Então, é essa a resposta, vereadora Paula, que a senhora, enquanto representante do governo do Estado, tem que nos dar, com o respeito que lhe devo. Acho que a vossa excelência foi muito bem. Só que nós precisamos saber, porque, assim, nós não podemos mudar as regras durante o jogo, ainda que estejamos em uma pandemia. Precisa dar tempo para que o governo alimente o que vem fazendo em termos de internação e números de contaminações, para que se adapte a essa nova realidade. Não se adaptando, muda a bandeira. Mas nós não podemos mudar a regra durante o jogo, porque Caxias do Sul vinha cumprindo o estabelecimento. É essa a minha... O meu a parte, vereador Kiko. Obrigado. Obrigado. Vereador Rafael, o senhor pediu a declaração de líder, não é? Obrigado. Vereador Paulo Périco, eu assisti o seu vídeo e logo em seguida eu mandei a mensagem, não é? Logo em seguida. Tenho ficado, como todos sabem, afastado um pouco, não é? Plano de saúde da minha mãe no hospital. E tenho ficado no hospital. Não tenho visto todo esse alarme, que tem gente que parece que está torcendo para as coisas desandarem aqui em Caxias do Sul. Também, claro, não fui atrás da funda. Mas não tenho visto muito esse alarme, essa coisa errada. Temos que ser responsáveis? Claro que sim. Claro que sim. Temos que fazer campanha para que a população se cuide, sim. Mas o que é essencial para um pai de família? Eu quero que cada um de nós respondamos assim. O que é essencial? O que é essencial? Remédio e alimentação. Mas para você obter isso aí, o essencial primeiro é o teu trabalho, para você ter o teu dinheiro. Porque até quando o governo vai poder ajudar? Até quando as pessoas em melhores condições vão poder ajudar? Uma parte, quando possível. Então, o que é essencial na vida? Para nós é fácil falar, para quem está empregado, chega no final do mês, tem o seu salário, nós temos comprado essas coisas. Essencial. Agora, quanto a esse problema dessa doença, eu tenho ficado de fora assistindo muitas coisas, é vergonhoso, é de dar nojo, de ver sendo usada essa doença como politicagem. Não dá. A gente fica assistindo, a gente é cobrado, eu tenho ficado muito quieto, eu tenho ficado muito quieto, mas não dá. É muita politicagem. Se não me engano, foi a STF que decidiu que a decisão é dos governadores e dos prefeitos. Tirou até o poder do presidente para isso. Mas o governador tomou para si. Não consulta os prefeitos. Não consulta os prefeitos. Eu critiquei o meu deputado, e fica registrado, e falei para ele mesmo, para a assessoria, quando ele pegou um milhão de reais. Além do milhão de reais, todos os deputados que pegaram esse um milhão tiveram mais de 10, 15 cargos. Não dá. A política tem que mudar. Então, nós temos que mudar. Não podemos estar votando ou fazendo o que por causa de cargos. Se o governador tinha esse dinheiro, como o vereador Périco falou, ele gastou 40 milhões no ano passado em propaganda. Comprou a imprensa. 40 milhões no primeiro ano para mostrar o quê? Alguma imprensa, sim, não é, vereador? Porque a imprensa não critica. Não, 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 vereador. Desculpa, desculpa. Não, não. Desculpa. Desculpa. Se eu der parte, eu peço desculpa daí. Sim, sim. É só nós pegar, então, vereador, aonde ele patrocinou. Aonde ele patrocinou. A mídia que ele patrocinou. Eu posso ter me expressado mal, mas não tem problema. Tem processo aí, mova, que não tem problema nenhum. Mas, assim, não, mas assim, vereador. Segurar meu... Seu tempo está seguro? Eu lhe dou a parte. Pode falar. É uma questão de ordem, então, presidente. Questão de ordem? Peço que o vereador diga quais são os veículos de imprensa que foram comprados pelo governador. O vereador Kiko Girardi está com a palavra e ele responderá pelo que falar. Então... Fica à disposição de quem quiser a processão. Então, fica aí a palavra assegurada ao vereador. Fica tranquilo, presidente. Então, vou retirar o que eu disse, mas por que a imprensa, então, não divulga os atos do governador das coisas erradas que ele faz? Por que não divulga, então? Por que não divulga muitas coisas? 40 milhões no ano passado em propaganda. Propaganda se faz aonde? No supermercado? Aonde que é? É em alguma imprensa escrita, imprensa falada, divisionada. Propaganda. Não é no mercado, não é na farmácia. Entendeu? 40 milhões para mostrar o quê? Podia ter terminado o hospital geral. Aí fica nós, vereadores, aqui. Colocamos um milhão e meio lá, aprovamos a prefeitura. Fica a comissão da saúde aqui, agora fazer uma vaquinha com chapéu, né, vereador, para poder ajudar. E é um trabalho muito bom que a Câmara está fazendo. Então, fica demonstrado que tem muitos equívocos e que está sendo usado politicamente esta doença. O povo, nós, povo, viramos gado de quem tem o poder. Nós não sabemos, vamos aonde nos tocam. Sabemos, estamos indo para um breto que não tem saída. Nós vamos para onde um fala uma coisa, fala outra, ficam discutindo e o povo não sabe o que fazer. Fica em casa, não fica em casa, usa máscara, não usa máscara, você senta, não pode sair para cá. Meu Deus do céu. Alguém tome alguma decisão, quem tem o poder na mão mesmo, tome alguma decisão mais concreta, embasada, que escutem, claro, os médicos, quem entende saúde, não é político quem entende saúde. Não é político quem entende saúde. Só se ele é formado em medicina. Só se ele é formado. Então, temos que parar, o povo está desesperado e o povo não está mais obedecendo também, porque não acredita mais em ninguém. Está saindo na rua porque não acredita mais nisso. Ele acredita naquilo que ele pensa mesmo. naquilo que ele pensa mesmo. E, na medida que nós colocarmos também, como foi falado, a brigada a fiscalizar o povo, aí não dá, não é? A brigada tem outras funções. Tem outras funções que não estão dando conta. Que não estão dando conta. Está o crime organizado, está aí acontecendo coisa diariamente no meu bairro, seguidamente. Aí é preciso da polícia. Aí é que precisa. Então, temos que usar a polícia naquilo que ela, de fato, tem que fazer. Então, fica aqui o meu repúdio de muitas pessoas usando e sei politicamente, fica usando politicamente e as pessoas ficam totalmente perdidas sem saber o que fazer. Essa doença existe? Existe. Vamos nos respeitar? Vamos manter o distanciamento? Vamos. Mas vamos parar de escutar só políticos. Os políticos, antes de tomar decisão, têm que trazer alguém na frente que entenda. Mas não só uma pessoa que vem ali porque é seu secretário, que é seu ministro falar. que vem embasado cientificamente no que se pode fazer. Porque até agora, muita gente, todos nós temos perdido. E essa doença é COVID-19. Nós estamos em 2020. Então, o ano passado, já sabiam. Principalmente no centro do nosso país. Principalmente, fizeram o carnaval, fizeram tudo. Tudo, 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 sabendo que ela já existia. E só esse ano fomos tomar providência. Então, quer dizer, nós estamos sendo gado mesmo de políticos que têm o poder na mão. E, vereador, também negou-se, mais uma vez, me arrependo do que falo ali, falei imprensa num todo, mas na forma de expressar, a gente fala assim, como eu falei, propaganda ser feita na imprensa, não tem como gastar em farmácia nem em mercado. Era isso, eu apresento. Muito obrigado. Obrigado.